Fala galera, tudo bem com vocês? Nova série no canal Yu-Gi-Oh! Forb Memories 2, bora lá! Então galera, nova série no canal, mano, esse game, velho, é muito, muito nostálgico e massa. E o Yu-Gi-Oh! Forb Memories do PS1, mano, é um ícone, né? Porra, um jogaço, velho, que fez muito sucesso. E com o passar dos anos saiu vários mods, que é o pessoal editava Haki-Rom e foram alterando coisas, né? E nessas voltas fizeram o Forb Memories 2, galera, que não era para o EPSX, era para um emulador próprio, né? Só que esse ano os gorila, Vladimir, Ghost, Marquinhos e outros colaboradores fizeram esta belezinha, cara. E, mano, vamos fazer uma sériezinha aqui no canal, porque, cara, é muito top mesmo. Quem conhece, sabe que eu estou falando, que o game é demais, velho, demais mesmo. Quem não conhece, bom, bora conhecer aqui, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é isso aí, mano. Cara, muito nostálgico, mano, esse... A trilha sonora desse game, cara, nossa senhora, velho, meu Deus, cara. É muito foda, muito foda. Olha isso, velho, aí. Show de bola. A gente vai jogar na velocidade normal os duelos que possam vir da game over. E quando a gente for treinar, porque tem que farmar, né? Farmar a carta para melhorar o deck para depois vir lutar contra os caras, né? Duelar, né? Não é lutar. Senão vai levar couro. E, bom, para começar aqui, galera, tem um esquema aqui na ROM, cara, para não bugar o jogo. Vocês têm que vir aqui, ó, assim que começar o game de vocês, o save, bom, salva o jogo. E reinicia o emulador, galera. Vocês são obrigados a fazer isso na primeira vez, porque senão vai bugar o jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O vídeo vai cair aqui e a gravação vai cair, no caso. Daí eu vou retornar num outro vídeo aqui, editando, beleza, galera? Mas olha o que acontece quando vocês não reiniciam o game. Só um exemplo. Vocês vão vir aqui, normal, né? Fazer o caminho. Muito bem, tal, 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 tal. E o jogo vai bugar, cara. Vai dar algum erro no emulador e vai fechar sozinho, galera. Olha só. Voltando aqui, pessoal. Entenderam o porquê que vocês têm que reiniciar o jogo? Se não, o jogo vai bugar e vocês nunca vão conseguir jogar esse game, beleza? E agora sim, com o jogo reiniciado, a gente vem aqui no Palácio do Faraó. E conversa aqui com o Mura, né? Simo Mura. Viram só? Não bugou. Agora é só farmar e... Ganhar. Cara, nem vi o meu deck, na moral, velho. Tem aqui uma cartinha que destrói insetos. Vou chutar, né? Não, não vou chutar, não. Vai que o bicho coloque um inseto, né? Vamos aqui já fazer a primeira fusão. Ih, não deu fusão. Eita, porra. Vamos lá. Modo de defesa aí. Torcer pra não vir um... Ele tem Buster Blade e Mago Negro. Só que é bem raro vir. Só que tem uma chance, né? Se perder ali... Ai, cara... Ah, não. É dinossauro. Cara, tomara que tenha um dinossauro, velho. Porque essa carta aqui, ó... Fusionada com dinossauro. Ah, e uma coisa aqui interessante, ó. No Yu-Gi-Gi-Oh! Farm Memories 2, algumas cartas têm efeitos. Como essa, por exemplo. Toda vez que essa carta ir ao campo... Ela e todos os monstros que forem bestwires vão ganhar um boost de 500 pontos de ataque e defesa, galera. Isso é a coisa mais irada que tem no game. O diferencial dele, né? Cara, isso é top demais, mano. Vamos chutar aqui, né? Velho, será que eu arrisco um ataque? Eita, porra. Mano, vamos arriscar um ataque. Putz. É, não demos sorte. Provavelmente ele vai fusionar. Aí, ó. Esse é o problema de deixar monstros no campo, cara. Eles vão fazer fusão. E por mais podre que o Zoubi e o Wario de 1200 for... Ele aqui é mais forte que os nossos monstros, né? Caraca, a gente tem uma carta de ritual, mano. Interessante. Interessante é que a gente tá muito na merda, velho. Caraca, velho. Eu tô com medo do bicho fazer uma fusão mais forte. E... Ó, quando a carta não fica escura, fica assim, clara, isso significa que isso é uma trap. Então, tem que tomar cuidado na hora de atacar. Cara, o deck tá podraço, né, mano? Meu Deus. Ah, tá zoando. Não, mano. É muita sacanagem, bicho. Vou até atacar porque... Me lasquei, velho. Aquilo é uma armadilha. Mas é uma armadilha que não é específica pra aquela carta. Puta, me lasquei, velho. Ó, duas traps. Provavelmente uma delas deve ser uma carta que destrói... Monstros Dark. Aí, boa. Tá. Cara... Fogo. Isso aqui tem efeito, não. Ó, tornar de bird é uma carta ritual. Mano, na real que... Ah, velho. Mano, vamos fazer assim, ó. Vamos arriscar. Vamos ver se ele fica com medo de não me atacar. Às vezes a máquina fica com medo e não ataca. Cara, agora ferrou, hein. 1.200. Fica em defesa, fica em defesa. Mano. Aí. Cara, a fusão... Mais forte aqui do... Do início, velho. Só eu não sei se... Ela vai vir com 2.000 ou com 1.000. Cara, vamos ter que arriscar, mano. Não tem jeito. Vamos lá. 2.000, vem 2.000, vem 2.000, vem 2.000. 2.000. Mas eu não vou atacar. Porque eu tenho certeza que tem uma armadilha ali contra Dark. Não, mas certeza, cara. Olha só, cara. A gente tem um maluco de 1.600, mano. Olha isso, cara. O maluco é muito forte. Eu não vou atacar mais uma vez, porque... Eu tenho que botar um monstro Dark, na real. Aqui, o... Spirit, não sei das quantas aqui, ó. Aí, ó. O que eu falei, ó. Ah, não. Essa é uma carta que destrói... Monstros fracos. Acho que com menos de 1.000 de ataque. Não era a trap que eu tava esperando. Mano, é muito massa jogar nessa velocidade, porque a gente escuta a musiquinha e tal. Olha só, cara. A gente está fazendo uma fusão na cagada. Só que, velho, demora muito assim, mano. Pra farmar, tem que ser um fast lá nas alturas e... Mano, eu vou arriscar aqui. Vamos lá. Aí, ó. O que eu falei, ó. Uma trap que destrói monstros Dark. Se eu tivesse atacado naquela hora o... Aquele imortal Huller de 1.800, tinha perdido o duelo. Ótimo. Olha aí, ó. Mais uma fusão boa, cara. 1.800. Ah, e pior que eu nem expliquei, cara. Não, deixa eu... Ah. Tá zoando, cara. Tá zoando, bicho. Ah, meu Deus, mano. Eu tenho que fazer esse doido atacar. Ah, uma fusão muito foda. Olha isso. Olha isso, cara. BestWire. Dinossauro e Dinossauro, cara. Formam esse mito, cara. Esse monstro. É uma baita de uma carta, né. 2.200. E ele tem um efeito que aumenta 400 pontos de ataque e defesa. Para cada monstro de tributo e arte. Ele sendo um tributo em algum aqui. É. Aqui não tem. Aqui é tributo. Fogo. Fire, né. Fire. E luz. Mas... Mas... Salvou a pátria. E cara, nosso deck tá bonzinho, mano. A gente tem o King's Cool Servant, né. Que é aquele doidão lá que a gente fez de 2.200. Ele tem um efeito foda pra caralho. Dá pra chegar até 3.000 de ataque. E tem uma fusão ali do Dinossauro e Bestiário. Mano. Já curti pra caralho o deck. Vamos. E vem um dragãozinho ainda. Caso... A gente faça, né. Uma fusão boa aí. Aí. Fechou. Ataca aqui. E... Vencemos o duelo. Ah, rapaz. Demorou, hein. Velhinho bem demorado. Início, né, cara. Deck podre. A gente tá conhecendo ainda, né. Nightmare Horse. É... Provavelmente um zumbi, né. Muito bem. A gente venceu. Não deu game over, né. Se a gente perde ali, era game over. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai farmar um pouquinho. Pra... Pra vir aqui, ó. Seguir a sequência do game aqui, né. Na... Como é que é o nome? Duel Ground. Mas... Antes, a gente... Precisa melhorar o deck. E o que que a gente faz de um jogo aqui pra melhorar o deck? A gente vem em Free Duelo. Duelo livre. Aqui, mano. Aqui dá pra perder pro... Tu pode perder que não... Que não dá game over. E aqui, mano. Tu vai farmando... Até conseguir teu deck melhorzinho. Nessa velocidade aqui. Vai demorar muito. Então o que eu vou fazer? Pera aí. Pronto, galera. Eu tirei o volume do game. E agora... Dá pra deixar... Um speed alto. E aí a gente farmar. Vamos ver. A gente tá conhecendo muito o deck ainda, né. Opa. Mas... Ah, não. Espele caster. O bom que a gente já... Cara, a gente veio com duas traps, mano. Na real, cara. Aqui esse deck... Será que dragão com fogo dá? Ah, mano. Vamos arriscar. Cara, já vai dar pra TK boa aí. Olha só o monstro de 1500. Aí vocês viram, né, mano. Tem que... Farmar assim no fast. Ah, não esquece, por quê? Ah, na real, que... Isso aqui dá uma fusão. Parece que deu, né. A minha agir. Caralho. Isso, cara. Foi a melhor coisa. Aí, ó. Esse água e o... E a abdicação aqui. Ah, Mickey. 500, velho. Caraca, o maluco tava com... Vocês viram, mano. Ele tava com 2.600 de defesa, cara. Caraca, velho. Aí, ó. Boa. O Mito voltou. Qual o efeito dele, cara? Ele tem um efeito... Ele ganha mil pontos de ataque pra cada Skull Servant no deck. No caso, a gente tem dois. Então, ele vai ganhar 2.000. Se tivesse três, que é o limite, né. Só pode ter três cartas iguais no deck. 3.000, velho. Agora, pensa, velho. 3.000 de ataque. Cara, ajuda demais no início. Demais mesmo. E... Cara, tá tão fast aqui que eu não tô conseguindo nem controlar. Aí. Na real, que 900 é muito, velho. Depois eu vou ajustar. Caraca, nem vi aquela carta que a gente ganhou. Na real, vamos jogar no trezentinhos aqui, porque tá... Uma carta rock. Ah, tá aí. A carta que a gente venceu foi essa aqui, ó. Zumbi. Então, a gente coloca no deck. Tira... Pera aí. Vamos botar na velocidade baixa aqui. Boa. Não, 300, né. Trezentinhos, tá boa. Tá beleza. Bom, parece que... Não, não. É fada, né. Tá, vamos chutar isso. Beleza. É, trezentinhos aqui. Já dá uma velocidade... Boazinha, até. Hum, cara. Eu acho que... Best com Fire. Boa. Isso aí, mano. Olha, 1800, cara. A gente vai se adaptando ao deck, né. Opa, aí, ó. Aquela fusão, ó. Dinossauro e Bestiário. Ha! Aí sim, cara. Aí sim, mano. Ó. Esse Fast aqui já tá gostosinho. Já dá pra... Farmar mais de boa. E provavelmente vão dar... Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Poe S. As cartas que tu ganha são pro rank, né. As melhores cartas... Não, tipo... As cartas melhores em Poe S e Poe A. Aí, isso é considerado rank alto. Rank baixo, B, C. E aí vão ser umas cartinhas, assim, piorzinhas, né. E, porra, mais um Rock. Acho que o Rock é bom, né. Tira... Tira esses... Esses magos ali que a gente... Provavelmente não vai usar cara. Olha esse monstro. 1600, mano. Muito bom. Dá pra colocar direto e... Lutador e Fada e... Ah, aqui, ó. Dragão e Dino também. Parece que tem uma fusão. Ah, não era isso que eu tava esperando. Tá, pô. Pior que eu ferrei a minha fusão. Olha só na cagada. Já deu um louco aqui. Opa! Ih, ah, velho. Ele tem força extra, mano. Que coisa linda. Bom, a gente tá se achando, né. No começo aqui. Depois de pegar bem a manha do jogo aqui, vai... Só vai fluir, né, mano. Cara, essa trap vai ajudar muito pra fazer tech. Mais além, eu vou explicar o que que seria o... TK no jogo, né. Pinguim, né. Pô, monstro aquático, não, né. Nem se apresenta. Aí. Olha só, cara. O na cagada aqui, ó. Fada com aquele doido. Um monstro ritual, mano. 1800, da hora. Fogo com besta, né. Já, já tão... Tão pegando o jeito aí, velho. Dragão, dragão. Fogo. Dragão, fada. Tem dragão, fada. Tem. Victory. Victory. Boa. Se botar outro dragão, faz o... O Victory, dragon. E vencemos o duelo aí, ó. Rank S, caribo. Ah, caribo é polo graça. Mas, ele é ritual, né. Então. Pode servir. Bom, aqui. Dá uma fusão, né. Ó. Guardião Celta. Pode crer. Peste. Mano, dá o dragão zumbi aqui, né. Isso. Boa. Fogo com besta. Isso. Olha só. A gente já pegando o jeito. Cara, eu só... Mano. Se eu conseguir... Se eu conseguir... Um Skull Servant aqui... Ia ser o suficiente, mano. Pra gente... Seguir, eu acho. Porque com... Olha aí na cagada aí, sem querer. Aí, ó. Pesteuário e Dino. Cara. Isso aqui é o combo, né, mano. Tá louco, velho. Que carta foda. Água. E aqui, ó. Pode crer. Muito bom, velho. Muito bom. O deck... Melhorando. A gente tem... Três Dinos, cara. Isso é bom. O Arcaribo, velho. Não, mano. Velho. Eu tô achando que eu vou arriscar, cara. Ih. Mas... Não é. Eu tô meio assim ainda. Precisava só de um Karibo, cara. Se eu conseguir um Karibo... Não é. Eu acho que eu vou dar um pause. E vou... Até ficar aqui ganhando um Skull Servant. Daí eu... Pro vídeo não ficar longo também, né. Mas eu... Aff. Eu queria ganhar em vídeo, cara. Isso. Boa, cara. O bicho me atacou, mano. Aí. Vencemos. Tá. Eu vou dar um pause, então, né. Aí, ó. Uma Trap. Ótimo, cara. Isso aqui pra TK vai ser muito bom, velho. Essa é... Ô, gente. Cara, a gente já tem três. Fechou, mano. Caraca. Muito bom. Velho. Eu vou dar um pause aqui. E... E já volto assim que eu ganhar a carta que eu preciso. Ou uma carta que melhore pra gente seguir o game aqui pra fazer o primeiro episódio. Beleza? Já volto. Então, galera. Voltamos aqui. Eu farmei... 30 duelos com o Ura. 30 duelos com o Ura. Não perdi nenhum. Não ganhei a carta que eu queria, necessariamente. Mas... Mas... Eu aprendi muitas coisas no deck. E já fui montando ele da maneira que eu achasse melhor. E o deck ficou assim, galera. E o deck ficou assim, galera. E o deck ficou assim, galera. Muito Spellcaster. E o deck ficou assim, galera. E o deck ficou assim. E o deck ficou assim. Depois eu vou... Quando eu liberar a Tia, ela dá bastante carta fada. Eu vou farmar bastante nela. E aí, no próximo episódio, vai ficar um deck bem poderoso fada. Bom, aqui vamos começar o torneio aqui no Dali Ground. A Tia, né? Que eu comentei essa daí. Essa danada aí. Quem viu o anime conhece ela. Ela usa deck fada. E é isso aí, mano. Vamos lá. Pra cima dela. A não ser que os criadores deram um boost nela. Ela até então era uma... Duelista bem tranquila, né? Assim, vamos... Mas... A gente não sabe, né? Vamos ver. Vai que... Mudaram alguma coisinha. Vamos lá. Vamos começar aqui. Uma fusãozinha fada. Como eu falei, o ponto alto do nosso deck aqui vai ser fada. Boa, não atacou. Não atacou porque não tem monstro forte o suficiente. E essa criancinha aqui, cara. Ela vai fazer toda a magia acontecer. Ela aumenta 500 pontos de todas as fadas no campo. Sabe o que significa, né? Significa que além de gustar ela... O monstro fada aqui ao lado também ganha o bônus, velho. Isso aqui, mano, vai ajudar demais. E por um acaso do destino, mano, a gente veio 3 dela no nosso deck. Não, nosso deck inicial, mano. É muito bom, velho. Muito bom. Veio as trap também, farmar depois... É... TK, né? Depois eu explico que é tech. E, velho... Deck é bem muito bom, cara. Pra início. Tipo, 3 dessa daqui, cara. É, por que fica pra fazer um deck fada? Olha isso, mano. Vamos vencer ela super de boa. E conforme a gente for ganhando fadas, a gente vai colocando no deck. Pra... Dar um up, né? Agora, não precisa fazer fusão, né? Quanto mais fusão, mais o rank cai. Então, é bom evitar. Vamos lá. Vamos torcer pra ela dar uma carta fada que a gente não tenha. Ou que a gente não tenha 3 ainda. Daí que já vai pro deck. Vamos lá. E a carta é... Moki Moki. É best ou fada? Não sei, vamos ver. Bom, vencemos a primeira, né? Que é a Tia. Agora, Mahad. Eu acho que é Mahad o nome dele. Duelo. Tem que duelar, né? Tem que duelar com todo mundo aqui, galera. Porque se não, vai colar personagem que eu fui duelo e é fada. Moki Moki. Ótimo, ótimo. A gente tira... Tira essa galinha aqui, não vai prender. Vai. Boa. Mais um reforço no time aí. Team. As cartas, né? Eu quero jogar tanto outras ruas, principalmente Pokémon. Chega aqui. Oita porra. Cara, muito bem, velho. Muito bem mesmo. Essa daqui, ó. É uma das nossas... Cara, uma não. Essa é a nossa principal fusão, galera. O Okubain. Eu chamo ele de Kubanakan, carinhosamente. Ele tem um efeito que ele ganha 400 pontos de ataque e defesa por cada carta light na mão. Cada carta luz, no caso, né? E com o deck voltado pra fada, a maioria das fadas aqui são tributo luz. Mano, faz o Kubanakan ficar muito overpower. E ainda tem mais o efeito da nossa querida. Que aumenta mais 500. Olha só como é que o Kubanakan fica forte, cara. Nossa senhora. Alguém de força extra ainda. Meu Deus do céu. Esse é o nosso as na manga, né? O Kubanakan. Ele que pode fazer a gente conseguir ganhar aí um duelistas mais fortes. O problema é que a gente precisa de tempo, né? Pra conseguir colocar ele em campo e... E gustar o poder dele com... Com essa carta aqui. Ah, não sei que o Mahad tira aí um... Um exórdia da mão aí. Venceu o duel. É isso aí, mano. Venceu isso. Eu vou atacar com o mais forte, porque vai que eu busquei dois mil de defesa. Não foi o caso, né? Mas... É bom prevenir, né? Mais um duelo vencido, e... Horus Servant. Ah, que droga, cara. Podia ser um Skull Servant. Aí sim, mano. Tá, vencemos o Mahad. Agora tem a Isis, né? Não, essa não é a Isis, né? É a Exiso, né? A Exiso do passado. Ah, não, cara. Essa... Caralho, mano. Eu achei que... Era essa carta aqui, ó. Ah, tem um... Servant... Alguma coisa... Com esse nome muito parecido. Mano, essa carta foi muito, muito boa, cara. Como vocês lembram lá do início... É... Bessioada com dinossauro. Dá aquele doidão lá, cara. Ah, aquilo ajuda demais, velho. Porra, muito bom, mano. O que a gente tira? O que a gente não tá usando? O Zumbi, né? Esse Zumbi aqui não... Não serve. Caraca, cara. Que carta boa, mano. A gente não pode perder. Se a gente perder, dá Game Over. Ai, a Isis usa o... Um dragão de 3.000, cara. É... O dragão branco Shine. É muito apelão, velho. Tomara... Que ela não usa. Que ela não usa. Vamos lá. Bom, deixa o Kubanakan em defesa, cara. Não usa, não usa. Pelo amor de Deus, olha. Não usa. Não usa. Defesa, defesa, defesa. Isso! Uff... Cara, meu. Aquele maluco de 3.000... Ele é muito apelão, cara. Uff... Zumbi Wilder. Caralho. Ainda bem, mano. Vamos lá. Não usa, cara. Não usa. Isso. Será que eu não vou atacar aqui, senão... Vamos lá. Hum... Catinha fraca. Poderia ter atacado com ela e... Na real, quanto mais tempo a gente ficar aqui, mais a gente se arrisca, não? Foda. Cara, não ataca, não ataca. Uff... Geleio. Não tem problema, a gente ainda é mais forte. Boa, é isso aí, cara. Próxima rodada, a gente vence. Não ataca. Ai, meu Deus. Uff... Porque quando ela bota pra atacar, meu, pra ser o dragão branco Shine... E... Duelo vencido, cara. E agora... É o duelista mais difícil aqui. 5G, Rock. Não, Rock não adianta muito. Aqui. O Seto. O Seto, como vocês já sabem, né? Quem acompanha o anime... Dragão branco. E ele tem um dragão imperador também, cara. 3 mil. Ai, ai, ai. Vamos lá. Meu Deus, cara. Mano. A mão não veio boa, cara. Olha só, cara. Hã? Não acredito que eu chutei um monstro de dois... Monstro. Com a carta de 2100, cara. Meu Deus, não é bolinha. Dragon branco de olhos azuis. Perdemos. Não tem o que fazer. Caraca, eu tinha ganhado umas cartinhas muito boas, velho. Puts, que merda, velho. Que merda. Ai, o que que eu poderia... Não, mas não tem o que fazer, cara. Vou até acelerar. Porque... Hã? Ele botou em defesa. Cara, se ele bota em defesa, significa que a gente tem uma chance. É isso. Veio a carta que a gente queria. Mano, agora ele tem que colocar em defesa de novo. Coloca, coloca. Ah, filho velho. Cara, coloca em defesa. Por favor, por favor, por favor. Cara. Vamos lá. Por favor, coloca em defesa. Coloca em defesa. Ah, carta campo. Três mil. Três mil não vai dar. Mano, a nossa estratégia... Era isso aqui, ó. Dois e seiscentos. Cara, carta ritual tem esse fundo azul, mano. Olha que top, cara. É muito bonito, é muito bonito. Perdemos. Ah, que a gente perdeu aquela cartinha lá, mano. Porra, que droga. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Eu vou ter que fazer aqueles duelos de novo. Na real, eu vou formar mais um pouquinho aqui no water. Pra melhorar o deck. E daí eu volto lá com um deckzinho melhor. Se eu conseguir outro Skull Servant. Cadê? Aqui. Aí eu consigo fazer o zumbi de três mil de ataque. Isso ia ajudar bastante. E isso, galera. Bom, pra primeiro duelo, o deck ainda tá podrinho, né? Tem que melhorar. Mas no próximo, velho. A gente já vem o deckzinho melhor. E a gente faz aquela parte ali do game. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.